Hello, primeiro ano! How are you? How are you, boys? How are you, girls? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Essa semana a nossa aula será gravada, né? Então, nós não temos aula online e a teacher preparou alguns exercícios. Lembra que aula passada nós começamos a falar sobre a praia. Lembra que a gente fez? A gente pintou, desenhou. Então, at the beach, na praia, ok? Então, olha só, a teacher preparou mais alguns exercícios bem legais para a gente fazer, para a gente corrigir na próxima aula. Então, vocês fazem esse exercício e fica com a folhinha com vocês em casa para a gente corrigir na outra aula, ok? Então, coloca a data de hoje aí na sua folhinha. Hoje é dia 27 de julho de 2020. 27 de julho de 2020, ok? Vamos lá para o nosso primeiro exercício, at the beach, com o assunto da praia. Color the things you see at the beach. Então, pinte as coisas que você vê na praia. Nem tudo que está aqui a gente vê na praia. Então, você vai ver, você vai pintar só o que tem na praia, ok? Então, presta bem atenção na hora de pintar. Bem fácil. Segundo exercício. Então, tem lá. Number two. Spot five differences. Encontre cinco diferenças. Olha só, entre as imagens. Então, as imagens parecem iguais, mas não são. Então, presta bem atenção. Olhe em uma, olhe na outra, olhe na de cima, olhe na de baixo. Que tem five differences. Cinco diferenças, tá? Encontre elas para mim, que depois, na próxima aula, a gente vai corrigir e ver quem que achou todas as cinco diferenças. Vamos lá. Number three. O que vem depois? Olhe os padrões, corte e cole para completar os padrões. O que é o padrão? O padrão é esse aqui, ó. Ice cream, sun. Ice cream, sun. E o que vem depois? Então, o padrão é esse aqui, ó. Ice cream, sun. Ice cream, sun. O que vem depois? Você vai recortar a imagem que está ali embaixo, na folha, e colar qual que continua esse padrão aí. Próximo. Lembra que a gente aprendeu essa palavrinha aqui, o balde? Então, como é que vai ficar? Bucket, shovel. Bucket, shovel. O que vem depois? Depois. Sunscreen. Sunscreen é o protetor solar. Então, sunscreen, coconut. Coconut é o coco que a gente toma, come, é a fruta. Então, sunscreen, coconut. Sunscreen, coconut. E o que vem depois? Próximo padrão. Deixa eu tirar aqui um pouquinho. Olha lá. Blouse, shorts. Blouse, shorts. O que vem agora? Aqui embaixo tem as imagens que você vai recortar. Então, recorta no quadradinho, ó. A marca da tesourinha aqui, ó. Recorta bem certinho, quadradinho. E vê onde que vai essas peças aqui em cima, pra gente continuar seguindo o padrãozinho. Então, aqui embaixo tem sunscreen, blouse, bucket, ice cream. Cada um deles vai num desses espaços em branco aqui. Ok? Então, tá bem fácil de fazer. Só prestar atenção que dá pra fazer bem facilzinho. E depois você pode pintar, deixar bem colorido, bem bonito. Então, esses foram os exercícios que você vai fazer essa semana. E você vai ficar com a sua folhinha, não manda pra escola. Fica com a sua folhinha, que você vai corrigir com a teacher depois na nossa próxima aula. Ok? Fácil, né? Qualquer coisa, manda um recadinho pra teacher lá. Um beijo da teacher Andréia e até semana que vem.